A comida de cinema de hoje vem do primeiro filme dirigido por Woody Allen, o Kiartigreza. O que ele fez na verdade foi dublar um filme japonês com um roteiro completamente diferente. A trama inteira é em cima do roubo da receita perfeita de salada de ovo. E hoje eu vou servir ela dentro de um sanduíche que fica super gostoso. Começo levando oito ovos para cozinhar em água fervente. Para que fiquem cozidos no ponto certo, eles devem ficar na água por sete minutos. Mais do que isso, começam a ficar cinzentados. Enquanto isso, eu faço uma maionese caseira, que tem que ser consumida na hora. Essa receita é mais leve do que as maioneses comuns, que são feitas só com gemas. Nessa, o ovo vai inteiro, com uma colher de sopa de mostarda de joão. Vá batendo com um fuê sem nunca parar, enquanto vai incorporando uma xícara de óleo vegetal, sempre no fiozinho. Depois, tempera com o suco de um limão, sal e pimenta. Agora que os ovos estão cozidos, deixe em uma tigela com água fria por alguns minutos para esfriarem. Para deixar a salada ainda mais gostosa, eu pico um talo de aipo e dois cebolinhas verdes. Depois, misturo na maionese. Agora que o ovo já esfriou, eu descasco, dou uma picada e ponho na maionese. Agora eu levo para a geladeira, enquanto eu preparo o pão. Eu adoro pão bem torradinho. E a melhor maneira de fazer isso é com um pouquinho de manteiga na frigideira. Aqui eu estou usando um pão de aveia e mel delicioso, mas pode ser o que tu tiver em casa. Agora, com tudo pronto, é só montar. Eu adoro sanduíche com tomatinhos em rodelas finas e alface, que eu já deixo lavada na geladeira. E aí 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 Para mim, essa receita é perfeita de salada de ovo. E nem precisou de nenhum detetive para descobrir. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí